Cuidado, que é muito perigoso você fazer alianças com pessoas que não têm temor a Deus. Cuidado em fazer alianças com pessoas que não possuem temor ao Senhor. Porque quando essa pessoa não tem temor, ela não tem limites. E a falta de temor faz ela viver uma vida segundo as vontades dela, os impulsos dela e os desejos dela. Muito cuidado de você fazer aliança com gente que não tem temor a Deus. Me faz lembrar de Josafá, que por causa da aliança que ele fez com o Acabe, quase que ele morreu. Por quê? Porque fez aliança com gente que não deveria. Por muitas das vezes você vai passar certos apertos nessa vida, não por causa literalmente dos seus passos, mas porque você fez aliança com pessoas erradas. Aliança com gente que não tinha temor. Aliança com gente que não tinha compromisso com Deus. Aí você simplesmente abriu sociedade, entrou em ramos, entrou em rumos que só distanciou você do propósito. Por quê? Porque foram pessoas que não tinham limites, que não possuíam temor ao Senhor. Não faça alianças com pessoas que não temem a Deus. Isso só vai gerar destruição, só vai gerar corrupção, desgraça, ferida, só problema para a sua vida. Porque quem não tem temor, não tem princípios. É muito melhor você andar com gente, caminhar com gente, fazer aliança com pessoas que possuem temor a Deus. Porque a Bíblia já dizia que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então, muito cuidado de fazer aliança com gente que não teme a Deus. A Bíblia já dizia que não temor a Deus.